Você vai clicar no aplicativo para que você tenha acesso às suas salas de aula. Feito isso, você verá quais salas de aula você tem disponíveis. Nesse caso, como é um teste, eu tenho aqui disponível a sala de aula de inglês do sexto ano A. Quando eu clicar em cima dela, eu então terei aqui o meu portal de discussão, que é chamado de mural. Nesse mural, é o local onde eu vejo quais foram as postagens realizadas e é o local onde eu escrevo as minhas dúvidas. Lembrando que as atividades não devem ser postadas por aqui. Aqui é o local de postagem de dúvidas. Aqui no canto inferior direito, eu tenho pessoas, onde eu vejo quais são os alunos que fazem parte dessa turma. Agora, para enviar as atividades, eu vou clicar no tópico atividades. Eu verei então quais são as atividades que estão disponíveis para mim. Nesse caso, eu clico aqui na aula 1 como exemplo. Eu vejo que eu tenho duas videoaulas que estão disponíveis para mim. Porém, essas videoaulas eu não tenho que realizar nada com elas. Só assisti-las para reforçar o conteúdo que foi trabalhado em sala de aula. Retorno, entro na aula 2. Na aula 2, eu vejo aqui que eu tenho um texto para fazer a leitura, chamado Rafael's Family. E a partir daí, eu vou fazer a tradução desse texto no caderno. Vou tirar uma foto e estarei enviando. É importante sempre lembrar que é necessário ler todas as orientações das atividades. Porque nelas, eu tenho as informações necessárias de como eu devo realizar. Beleza! Fiz a leitura do texto, fiz a tradução no meu caderno, tirei a foto, agora eu tenho que enviar a foto para o meu professor. Como eu vou fazer isso? Aqui embaixo, vocês estão vendo a palavra, seus trabalhos, a frase, seus trabalhos. Vocês vão clicar nessa setinha e arrastá-la para cima. Certo? Beleza! Quando eu clico nela e arrasto para cima, eu vou adicionar o anexo. O que é o anexo? A foto que você tirou da atividade feita. Então, eu clico adicionar anexo. E o que é que eu vou fazer agora? Escolher foto, não é? Eu clico em escolher foto. Venho aqui na minha galeria e escolho a foto do trabalho da atividade que eu realizei. O aplicativo, então, está adicionando essa foto para que você possa enviar. Quando eu adiciono a foto, é importante eu clicar em entregar, porque só adicionar a foto não é sinônimo de que essa atividade vai ser entregue. Vai aparecer o que você fez, só que você não enviou o anexo para o seu professor. Então, a partir do momento que eu cliquei em adicionar anexo, adicionei a imagem, eu clico em entregar. A partir do momento que eu cliquei em entregar, essa atividade, ela estará sendo enviada para o meu professor com a foto. Olha lá embaixo a confirmação. Beleza. Segunda opção. Eu posso digitar esse texto, essa tradução, no próprio aplicativo. Como eu faço isso? Vocês vão clicar aqui em adicionar comentário em particular. E quando você clica, você vai ver a possibilidade de digitar. Beleza. Fiz a digitação de todo o texto. Agora eu clico na setinha para estar enviando para o meu professor. Então, aqui vocês têm duas possibilidades. Vocês podem tirar a foto da atividade feita, anexar e me enviar, ou pode digitar o texto no próprio aplicativo. Só que eu quero lembrá-los que toda atividade feita, ela tem que estar datada e tem que estar com o nome completo de vocês. Caso vocês escolham a segunda opção, que é digitar a atividade aqui, por mais que você digite, essa atividade tem que estar presente.